Voltou a subir o preço do cabaz alimentar. A maior subida foi no preço dos brócolos. São quase 50 cêntimos por litro, em apenas quilo, aliás, em apenas uma semana. Está apenas 48 cêntimos mais caro, mas para muitos faz a diferença. Os mesmos produtos a semana passada custavam 224,63 euros e esta semana custam 225,11 euros. E a lista de produtos cujos preços mais aumentaram ainda é grande. Os brócolos, o esparguete, a cenoura, o atum em posta, o arroz agulha, o bacalhau graúdo e a perca do nilo. Em relação aos que diminuíram de preço, a lista é mais curta. Temos, por exemplo, o tomate chucha, que teve um decréscimo de preço de quase 30%, 29%. Ou seja, custava em janeiro de 2024, em média, 2,55 euros e agora custa em média 1,79 euros. A alface e a courgette também baixaram. Portanto, percebemos que há aqui uma tendência de diminuição, qualquer uma delas, acima dos 20% nos frescos, mas percebemos também que há uma tendência de aumento nestes três produtos quando comparamos com janeiro de 2024. Comparando com esse mesmo período, o cabaço está quase 10 euros mais baixo, o que são boas notícias, apesar da variação não ser constante ao nível dos 63 produtos que estão incluídos no cabaço. Comparando com esse mesmo período, o cabaço está quase 10 euros.